Vamos pro próximo jogo, é o jogo dos sons, tá? Três vão jogar, o Thiago e a Maiane vão improvisar uma cena aqui, tá? O Richard, escolhe alguém lá na plateia, ela acende a luz da plateia aí pra mim, Thiago. Por favor. Pega o outro microfone lá também, ó, pra mim. É, isso. Escolhe alguém lá. É, vai lá escolher, desce o microfone aqui, depois cê volta. Paiá, cê precisa descer lá. Escolhe alguém aí, qualquer pessoa. Agora é a hora que cês participam desse espetáculo. Demora não. Bah, bah, olha lá o negão, olha lá o negão. Traz o negão pra cá. Palmas pra ele. Tá fudido, Thiago. Paga a luz. É o seguinte. Os dois lá vão improvisar uma cena, tá? E os outros dois aqui, o Richard e o Sidney, tá? Eles vão fazer o som dessa cena. Então, se eles andarem, eles vão ter que fazer o som de Andaná. Se eles baterem alguma coisa, eles vão fazer o som de bater. O Richard faz o som do Thiago e o Sidney faz o som da Mariane, tá? E eu preciso de mais um lugar. Iraque. Iraque? Opa! Esse vai ter barulho. Então, somos do Iraque. Valendo! Cuidado, 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 cuidado! Olha a bomba! Olha a bomba! Ai! 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 Boa, 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 Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, 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 Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, Boa. Boa, Boa, Boa.